No dia 2 de abril de 2014, o Corinthians contratou o jogador Petros por empréstimo em suposto negócio com a Penapolense, sob intermediação do agente Fernando Garcia, irmão do empresário Paulo Garcia, dono da Calunga e atual candidato a presidente do clube. O mandatário ovineiro, à época, era o delegado Mário Gobi. Tratava-se, porém, de uma articulada manobra comercial. Vamos aos fatos em detalhes exibidos cronologicamente. Em 20 de novembro de 2013, Fernando Garcia e suas empresas prepostas compraram 100% dos direitos econômicos de Petros junto ao Boa Esporte de Minas Gerais, pagando R$ 350 mil pela transação. O atleta, até então, recebia R$ 1.300 mensais de salários. Pelo contrato, a equipe mineira, na cláusula 3.1, concorda em ser barriga de aluguel, mantendo o vínculo federativo até que surja alguma transferência, aceitando também, segundo o item 4.2.1, emprestar a conta bancária para recebimento de valores, com a obrigatoriedade de repassá-los ao agente em até 5 dias úteis. Dois meses depois, em 6 de janeiro de 2014, Petros foi inscrito no Seve Hortolândia, sem que nunca tenha pisado na cidade, apenas a título de esquentamento de documentação, necessária para a suposta burla na legislação. Seu salário, na CBF, foi alterado para R$ 5.000 mensais. Nove dias depois, em 15 de janeiro de 2014, nova transação leva Petros para Penapolense, outra notória parceira de Fernando Garcia. Em Penápolis, chegou a jogar 14 partidas, permanecendo os 3 meses necessários para que pudesse ser repassado ao Corinthians, no dia 2 de abril de 2014, até então por empréstimo, mas com substancial aumento salarial de R$ 5.000 mensais para R$ 40.000 na CLT, sem contar o acerto de imagem. Um dia antes do acordo com Timão, em 1 de abril de 2014, Fernando Garcia, até então dono dos direitos econômicos, assinou o contrato com Petros na condição de agente, com direito a receber comissões pelas transações futuras e percentual sobre quaisquer de seus vencimentos, salários, imagem e etc. Justificava-se, assim, pagamentos futuros efetuados pelo Corinthians. Gobi, mesmo ciente da manobra, quatro meses após o empréstimo, que venceria apenas em 31 de 5 de 2015, no dia 2 de agosto de 2014, decidiu comprar 50% dos direitos econômicos do atleta, pagando por eles R$ 3.000.000, além de R$ 300.000, que era a comissão ao mesmo credor. Petros teve aumento salarial de R$ 40.000 para R$ 90.000 mensais. Garcia recebeu a bolada e permaneceu ainda com 50% dos direitos do jogador. Ou seja, em menos de um ano, o intermediário, que pagou apenas R$ 350.000.000 pelos direitos de Petros, revendeu 50% destes, ou seja, R$ 175.000.000, ao Corinthians, por R$ 3.000.000.000, sem contar o comissionamento, que é quase o valor total pago ao Boa Esporte e os percentuais salariais. Praticamente 2.000% de lucro sobre metade da mercadoria. Em 2015, já sob a gestão Roberto Andrade, o Corinthians negociou seus 50% do jogador Petros ao Betis, da Espanha, por R$ 5.200.000.000, mas recebeu apenas R$ 2.600.000.000, sem alarde, por conta da suposta dívida de R$ 6.000.000.000 com Fernando Garcia, a título de empréstimo pessoal, o clube repassou 25% dos 50% de volta a Garcia, além de percentuais de outros jogadores do elenco alvinegro, sobre os quais o intermediário fez mais dinheiro depois. O balanço de 2016 comprova o pagamento deste novo valor ao timão, descontadas as comissões pagas ao intermediário. Toda a documentação desta nebulosa transação está disponível no blog do paulinho.com.br.